Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje, dando sequência aos vídeos mais antigos aqui do canal, que nós estamos reeditando, né? Dando uma cara nova a esses vídeos. Tem muita gente nova chegando aqui para o canal e nunca assistiram esses vídeos. A maioria de vocês, eu tenho certeza, que ainda não assistiram esses vídeos. Então, a Laís, né? Que é a minha editora, está pegando esses vídeos que, na época, eu mesmo editava, ficava muito longo. A Laís é uma profissional que faz umas edições maravilhosas. Então, ela está dando uma cara nova aos nossos vídeos, para que vocês tenham a chance de conhecer essas receitas, né? Assistir esses vídeos e fazer aí essas pizzas aí para os seus familiares, para os seus amigos. Ou então, você que tem aí um delivery, que tem uma pizzaria, incluir essas receitas, né? Essas coberturas aí no seu cardápio, ok? E a receita de hoje é de uma pizza italiana deliciosa, que é a pizza de salame com mussarela. Nessa pizza em especial, eu utilizei um salame que se chama espianata, espianata romana, tá? Mas eu sei que nem todo mundo vai conseguir comprar esse salame. Então, você pode utilizar o salame tipo italiano, esse que você encontra aí no supermercado mais próximo aí da sua casa. Pode utilizar esse salame tipo italiano, que eu tenho certeza que a pizza vai ficar tão gostosa quanto essa minha, ok? Então, bora assistir essa receita sem acelerar o vídeo e sem pular partes, ok? Para você não perder nenhum detalhe da receita de hoje. E para você que quer aperfeiçoar as suas técnicas de fazer pizzas diferenciadas, pizzas maravilhosas, fantásticas, eu quero lhe convidar para participar do meu curso online Mestre da Pizza. O curso já é um grande sucesso em nosso país. Nós já temos mais de 1.600 alunos que passaram pelo curso e aprovaram. E mais, o curso é vitalício, ou seja, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, durante o tempo que você quiser. Você pode participar do curso este ano, ano que vem. Ele é vitalício, ele é seu. Você adquirindo, você assiste as aulas do jeito que você quiser. E ao final do curso, você vai receber o certificado de Mestre da Pizza. Ah, sim! E durante todo o curso, eu vou lhe dar o meu suporte, seja no campo de comentários lá na Hotmart e lá no Telegram, onde você vai me procurar no particular, no privado, e vai me enviar as imagens das pizzas, das massas que você está fazendo, vai apresentar as suas dúvidas, os seus problemas, os seus acertos, né? E então eu vou acompanhar toda a sua evolução, até você se tornar realmente um verdadeiro, uma verdadeira Mestre da Pizza. E aproveita que o curso Mestre da Pizza está com uma promoção especial. Se você quer saber mais, vá até a descrição desse vídeo e clica no link para a página do Mestre da Pizza. Aí, pessoal! A massa da nossa pizza, nós temos o link aqui acima, tá? A massa da pizza italiana. E temos também o link na descrição desse vídeo. Então vamos lá! Primeiramente, vamos farinhar aqui, né? A bancada. Polvilhar. Bastante farinha sobre a massa, para nós começarmos a abertura da massa. Essa massa é uma maravilha, gente! Ela é bem hidratada desse jeito, é muito fácil a abertura dela, tá? É delicada a abertura, mas não é difícil. Olha que maravilha! Agora aqui a gente vira. Aperta bem o centro, tá gente? Tá? Deixar ela bem compacta mesmo. E as bolhas de gás, a gente empurra para as bordas. Aqui agora... Ela já está numa medida muito boa. Agora eu vou tirar o excesso de farinha dela. E aqui a gente vem com o molho. E a gente vai esparramando, né? Passando o molho em toda ela. Essa pizza é gostosa com bastante molho, viu gente? E não façam molho temperados, gente. Assista o link que eu estou deixando aí na descrição De como se fazer os molhos para a pizza, tá? Porque você já tem muito tempero aqui no salame, vamos dizer, né? E na mussarela. Então a gente não deve estar temperando o molho Que você tira todo o sabor da sua pizza. Então agora, gente, a gente vai vir aqui com a mussarela de búfala E a gente vai rasgando ela assim, ó. Certo, ó. Rasgando a mussarela. Certo? Olha só que delícia. Sim. Chegou então o momento de nós colocarmos As deliciosas fatias da espinata Sobre a nossa pizza. Olha que delícia, gente. Pode caprichar Porque isso é muito bom. E vamos rasgar O restante da mussarela de búfala Sobre a espinata Um pouquinho de manjericão, tá? E nós vamos regar Com um pouquinho de azeite de oliva Tá? O orégano a gente coloca depois Que nós tirarmos a pizza Ok? Aí, maravilha Aí, pessoal Agora é só levar ao forno Dá uma balançadinha assim Ver se a massa está solta Tá? Olha que maravilha Bonita, né? Aí, pessoal Mais uma balançadinha, né? Pra garantir E vamos levar A nossa pizza para o forno Olha, pessoal Vamos ver como é que ficou A nossa pizza Está fantástica, gente Está fantástica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha que pizza, gente Olha essa borda Vou colocar um pouquinho De orégano Um pouquinho mais Do azeite de oliva Então chegou a hora De experimentar Essa deliciosa pizza De espinata Eu já falei pra vocês Se vocês tiverem a dificuldade De encontrar Este salame italiano Espinata Façam com o salame nacional mesmo Tenho certeza Que também vai ficar muito bom Apenas lembre-se De fatiar bem fininho Gente Sem comentário Este salame Tem um sabor maravilhoso Muito bom E o mais gostoso Gente, eu vou ser sincero Essa massa Leve Altamente digestiva Com esse molho de tomates Essa combinação De sabores A mussarela de búfala O azeite O manjericão Gente Fantástica Maravilhosa Essa pizza Perfeita E aí O que você achou Da pizza espinata Com mussarela Ou salame Com mussarela Gostou? Eu tenho certeza Que sim, né? Então faça aí Para a sua família Faça aí Para os seus amigos Inclui no cardápio Da tua pizzaria Que é sucesso garantido E se você realmente gostou Não se esqueça De deixar aí O seu like De deixar o seu comentário E no seu comentário Você escreve lá A pizza de salame com mussarela Do chefe Do chefe José Carlos É Aí você vai falar Se ela é ruim Se ela é gostosa Se é difícil Se é fácil Se você gostou Dá sugestões também Para o chefe De outras coberturas De pizza Que você gostaria De aprender Tá? Deixa aí as suas sugestões As suas ideias Ok? E se você ainda Não é inscrito Não é inscrito Em nosso canal O que que você está esperando Se inscreva já Acione o sininho Para que você possa Receber aí Os avisos As notificações Das nossas próximas receitas Das próximas pizzas Gente Esse é O maior canal brasileiro De pizzas do YouTube Então se você quer realmente Fazer pizzas fantásticas Pizzas maravilhosas Você precisa se inscrever Aqui no nosso canal Ok? Então aperta já Esse botão aí E se inscreva No nosso canal Muito obrigado Pela sua presença Muito obrigado Pelo seu carinho Obrigado a você Que tem acompanhado O meu trabalho Que tem prestigiado O meu trabalho Acreditado No meu trabalho Muito obrigado mesmo A você que me segue Também lá no Instagram Que deixa sempre Um comentário Carinhoso Para o chefe Um comentário De agradecimento Um comentário Desejando bênçãos Para a minha família Muito obrigado mesmo E receba Um forte abraço Meu pedindo a Deus Que abençoe E que proteja Você e todos Os seus familiares E até a nossa Próxima receita Se Deus quiser E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto